Lembra do que fez Do que eu não sei Só cogitei E o corpo tá bem Remédio, não me falta Respira madrugada Ela vem sem graça Mas não disfarça, não Vi você viver Tanto até cair Medo de te ver Amadurecer 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 Mas eu não vou te largar agora Não consigo não tranco as portas O dia curto eu sei Então espera lá fora Agora sim eu sei que nada mais importa Vou dizer que tentei E vou dançando a vida nesse vai e volta Nada mais importa Se Deus quiser ver o motivo de fofoca Pode falar meu bem Melhor do que não incomodar ninguém Disso eu sei bem, disso eu sei bem Você se pergunta quanto tempo tem Que tempo corre de nós Fiz esse som pra não me esquecer da minha voz E a gente não dá rea, fala o que quiser Xingue, vem pra cá Levando a correria sem desanimar Não sente o compasso, não Prefiro improvisação Quero ser sorri, porra Deixa eu te mostrar de novo Que tudo brilha, só se concentrar Pode ser difícil acreditar, eu sei Só que tudo não é nada Fechando os olhos, tô aqui E o tempo que passar eu sigo em água Lembra, deixa eu te mostrar de novo Legenda Adriana Zanotto